E agora é hora de ficar por dentro das ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do 21º Batalhão de Polícia Militar. Polícia Militar recupera veículo produto de roubo em São Geraldo no dia 17 de fevereiro de 2021. Durante a realização de operação batida policial, policiais militares receberam denúncia de que havia uma motocicleta escondida em um terreno próximo a uma empresa. No local, após buscas, foram relocalizadas uma motocicleta, sobre a qual havia sinalização de roubo no sistema informatizado. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, ficando à disposição do proprietário. Polícia Militar realiza prisão por tráfico ilícito de drogas em Visconde do Rio Branco, no dia 17 de fevereiro de 2021. Durante a realização de operação batida policial, policiais militares abordaram o indivíduo, o ao qual encontrava-se em companhia de dois adolescentes, todos em atitude suspeita. Durante busca, os militares encontraram com os abordados sete pinos e duas buchas de substâncias análogas à cocaína, três buchas de substâncias análogas à maconha, um celular e a quantia de R$ 497 em moeda corrente. Um dos autores, um homem de 29 anos, foi preso e os outros dois apreendidos, sendo que todos conduzidos para a delegacia de polícia, para onde também foram encaminhados os materiais localizados. Foragido da Justiça, em Ubar, no dia 17 de fevereiro de 2021. Em patrulhamento, policiais militares abordaram o indivíduo em atitude suspeita. Ao ter seus dados consultados no sistema informatizado, verificou-se que havia um mandato de prisão em seu desfavor. Diante ao exposto, o autor, um homem de 34 anos, foi conduzido à delegacia de polícia, para as demais providências. Polícia militar realiza prisão por tráfico ilícito de drogas em Ubar, na data de 17 de fevereiro de 2021. Durante a realização de operação batida policial, policiais militares abordaram o indivíduo em atitude suspeita. O abordado tentou esconder algo, porém, após indagado, entregou seis pinos de substâncias semelhantes à cocaína. Ao ser realizada uma verredura pelas imediações onde esse se encontrava, foram localizados cinco pedras de substâncias aparentando ser craque, e no bolso, R$ 3,00 em moeda corrente. O autor, um homem de 31 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, para onde também foram encaminhados materiais localizados. Polícia militar realiza apreensão de drogas em Rodeiro. Durante a realização de operação batida policial, policiais militares receberam denúncias sobre a realização de tráfico de drogas, onde, em averiguação, abordaram o indivíduo em atitude suspeita. Com o abordado, após a realização de busca pessoal, foi encontrado um pino com substâncias análogas à cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 186,00 em moeda corrente. O autor foi apreendido e conduzido para a delegacia de polícia, para onde também foram encaminhados materiais localizados. Polícia militar realiza prisão por estelionato, receptação e recupera materiais. São Sebastião da Var de Alegre, no centro, no dia 17 de fevereiro de 2021. Durante a operação batida policial, uma guarnição, a PM abordou dois indivíduos em um automóvel prisma de cor cinza, pois havia informação de que esses teriam realizado compras em uma loja, efetuando o pagamento com cheque de procedência duvidosa. Ambos são conhecidos no meio policial e, após buscas, constatou-se que os objetos encontrados com os autores eram um produto de crime, adquiridos em loja física de posse de cheque furtado em data pretérita. Os materiais das vítimas lesadas foram recuperados, sendo presos dois autores, ambos homens, com idade de 31 e 33 anos, os quais foram conduzidos para a delegacia de polícia. Parabéns ao 21º BPM pelos seus 34 anos. O 21º Batalhão de Polícia Militar foi instalado em 18 de fevereiro de 1987 e conquistou, ao longo do tempo, uma imagem de uma unidade eficiente no combate à criminalidade. Assim, o 21º vem cumprindo a sua missão constitucional, buscando o melhor caminho no exercício das atividades de polícia ostensiva, entrelaçando-se com o próprio processo de formação da comunidade mineira, priorizando a ação preventiva, promovendo e restaurando a ordem pública e a tão almejada paz social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura